Falando ainda em polícia, gente, a Prefeitura de Três Lagoas e o 2º Batalhão da Polícia Militar assinaram um termo de cooperação para a retomada do projeto Patrulha Mirim. A Daye Oliveira tem as informações pra gente. Esta parceria que antes era feita com a Polícia Rodoviária Estadual, agora vai garantir a continuidade do serviço a 60 crianças e adolescentes que integram as atividades do CRAS e Coração de Mãe. O convênio foi assinado no dia 18 de novembro e o termo é firmado entre Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Militar. O tenente-coronel do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Paulo Ribeiro dos Santos, fala do projeto que a polícia assume para 2022 e a importância dele. É uma grande satisfação pra nós, é um prazer agora a gente estar à frente, tá tocando esse projeto, Patrulha Mirim, com a nova denominação, agora Patrulha Mirim da Polícia Militar, que hoje as escolas cívicos militares são as mais procuradas pelos pais para matricular em seus filhos. Eles vão receber aulas de educação moral, disciplinas para aprender a disciplina militar, aprender a marchar, certo? Orde unida, educação física, uma série de questões que envolvem valores, respeito, certo? Para, não só que isso vai trazer uma melhoria no que tange à educação, há um ensino-aprendizagem dele na escola também, vai influenciar diretamente, vai ensinar o aluno a ter mais disciplina. Para participar, o aluno deve fazer parte de um dos projetos do Crase Coração de Mãe e as inscrições também são feitas no local. O projeto, com início para fevereiro de 2022, é limitado a 60 crianças e adolescentes, 30 no período da manhã e outros 30 no período da tarde. Além dos ensinamentos militares, os alunos terão aulas de instrumentos musicais. Com certeza, contribuirá e muito no desenvolvimento dessas crianças, certo? A gente parabeniza todo o trabalho que é realizado também pela educação básica, a educação nas escolas, mas a disciplina militar, ela é fundamental também para o ensino e a aprendizagem dos alunos. E esse é o objetivo, que nós possamos estar resgatando muitas crianças, certo? Para estar dando a eles uma direção melhor.